O governo italiano pediu a execução da pena do ex-atacante Robinho aqui no Brasil. Ele e um amigo foram condenados na Itália a nove anos de prisão depois de o estupro de uma jovem de 23 anos em Milão, isso no ano de 2013. A repórter Adriana de Luca fala com a gente ao vivo sobre esse caso que teve muita repercussão. Adriana, boa noite. O Itamaraty já se pronunciou sobre esse pedido do governo italiano? Já sim, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Em uma nota enviada à CNN, o Itamaraty confirmou que recebeu esse pedido do governo italiano e que agora vai analisar o processo. Esse pedido aí deve ser aprovado, a expectativa é de que esse pedido será aprovado, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em janeiro de que Robinho poderia cumprir a pena aqui no Brasil se o governo italiano pedisse, porque ele não pode ser extraditado. A Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiros natos. E esse pedido de execução de pena aconteceu cerca de uma semana depois que Robinho negociou uma ida para o Londrina. Por causa da repercussão negativa, essa contratação não foi efetivada. Robinho foi condenado em três instâncias na Justiça italiana por estupro coletivo contra uma jovem em uma boate em Milão em 2013. Antes de ser condenado, Robinho veio para o Brasil, portanto ele escapou dessa prisão. Mas desde então ele não pode viajar para mais de 150 países, porque o seu nome ainda está na lista de procurados da Interpol. Agora, a Justiça brasileira vai analisar esse pedido de prisão aí do governo italiano, vai analisar esse processo. E aí, dez anos depois que esse caso aconteceu, Robinho pode cumprir a pena de nove anos aqui no Brasil. Márcio, volto com você. Obrigado, Adriana De Luca.